30 novas ambulâncias do SAMU serão destinadas às cidades da região para a ampliação das bases descentralizadas e também para a renovação da frota. Os veículos foram entregues ao consórcio intermunicipal de saúde da macro região do sul de Minas, o SISUL, na última sexta-feira. O SAMU, no sul de Minas, atende 154 cidades divididas em quatro regionais, Varginha, Pouso Alegre, Alfenas e Passos, totalizando uma população de mais de 2,6 milhões de habitantes. Conforme o consórcio, apenas no início de 2024 já foram atendidas mais de 370 mil ligações, executados mais de 70 mil atendimentos nas ruas e quase 4 mil transferências e também 300 atendimentos no aeromédico. Bem, das 30 novas ambulâncias, 20 unidades serão para a renovação de frota em diversas cidades da região, dentre elas São Roque de Minas. Outras cidades que ficam próximas aqui a Piuí e que também serão atendidas serão Alpinópolis, Boa Esperança, Carmo do Rio Claro e também a cidade de Cássia.